Meu querido Tiago Minhoca, vamos falar aí do segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, também conhecido como o segundo jogo do Ceará, na edição 2023 do Campeonato Cearense. Antes de mais nada, eu queria só saber, tinha gol qualificado? Não, brincadeira, sacanagem. Minha pergunta para você é a seguinte, o Ceará tinha empatado, tinha tido dificuldade para vencer o Iguatu, no primeiro jogo ficou no 1x1. Então, havia, imagino eu, alguma carga de tensão sobre esse jogo da volta. Queria, portanto, que você me contasse a história, contextualizasse a história dessa partida, desse segundo confronto aí, e também começasse a contar a história do jogo. Sou eu, né? Sim, meu lindo, você mesmo. É porque você falou o Tiago e eu fiquei na dúvida se era Iago ou o Tiago. Aqui no nosso projeto a gente tem umas cascas de banana, Pedro Pereira tem uns 90. Pedro, meu Deus do céu. Pedro Pereira tem uns 90 aqui, né? E ainda contratamos mais, né? Vamos deixar claro. Aqui mesmo tem um Pedro. É, exatamente. Mas, vamos lá. Esse duelo, né? Eu acho que você chegou a citar que era o segundo jogo do Cearense, não era o segundo jogo, certo? Só para deixar claro, era o sétimo jogo do Ceará no Cearense. Ah, verdade, pô. É. No ano passado já ingressava no mata-mata. Esse ano foi a primeira fase, fase de grupos e tal. O Ceará foi até... Obrigado pela... Portantíssimo, correção. Pronto, exatamente. Eu percebi que você tinha cometido lá o equipe, mas já corrigindo aqui de imediato. Esse jogo de hoje contra o Iguatu, ele era carregado, Celso, por todo o contexto do ano passado, né? Sim. Porque tudo começa, de certa forma, o ano trágico do ano passado do Ceará com o Iguatu. Foi o Iguatu que começou os problemas do ano passado, né? A primeira eliminação foi para o Iguatu nas quartas de final do ano passado. Aí depois teve a eliminação para o CRB, depois teve a eliminação para o São Paulo na Sul-Americana, depois o rebaixamento da Série A, aquele ano tenebroso do ano passado, para o Ceará. Então, de uma certa forma, esse era um jogo... Não é que o Ceará jogou com a faca nos dentes, mas por conta da eliminação também, por oito anos na Copa do Brasil no meio de semana, esse era o jogo onde o Ceará tinha que dar uma resposta. Porque uma segunda eliminação para o Iguatu no campeonato estadual, assim, seria o pior dos mundos possíveis. Tinha contexto, né, Minhoca? Tinha contexto o jogo. É, contexto. Mas perceba, no final do jogo, olha como esse contexto do Iguatu... É porque, assim, obviamente quem se aproveitou mais dessa eliminação no ano passado foi a torcida do Fortaleza, e quando o rival faz a provocação, a torcida do rival faz a provocação, se torna meio que uma obrigação. Pô, não é possível que a gente não vá repetir o mesmo erro. E quando aconteceu o empate no jogo da semana passada, no domingo passado, que foi um jogo muito ruim por conta das condições do gramado, né, jogo nove horas da manhã, todo o contexto com chuva, campo encharcado e tudo, esse jogo da volta, pelo fato de ser dentro do Castelão, com a torcida apoiando, deu para ver logo nos primeiros minutos que o Ceará iria, né, dar de tudo para essa partida. Então, desde os primeiros minutos, Ceará em cima, recuperando bola, Richardson roubando bola, colocando bola para o Eric, colocando bola para o Jair. Em todos os setores ali. Isso, aquela intensidade que a gente sabe que o Ceará é capaz. Então, assim, logo no início, o Ceará já era em cima, direto. Toda vez que o Will Atu tentava sair com a bola, marcação alta, tentando roubar a bola rapidamente. Então, tudo aquilo que o torcedor olhou na quarta-feira contra o Ituano, um time apático, um time parecia que ia jogar o jogo de ida e esperar um jogo da volta contra o Ituano, e o time não foi bem contra o Ituano, né, foi eliminado. No jogo de hoje, não. No jogo de hoje, o Ceará tentou se impor desde o primeiro minuto. E logo faz o seu primeiro gol, né, o gol do Vitor Gabriel, uma jogada novamente com o Eric, né, o Eric tem sido uma peça fundamental. Pressionante, né, participação em, sei lá, os últimos nove, dez gols do Ceará. Todo jogo, todo jogo ele está praticamente em que o Ceará faz gol, tem uma participação dele direta. Então, ele não jogou contra o Vitória, o Ceará não fez gol, por exemplo. Aí, deu assistência no jogo passado, que foi para o... Agora está fugindo até o nome. Ele falou que foi o gol do jogo passado, Iago. Está fugindo o nome. Para o Castilho e o Ituano. Não, é, o do Ituano, foi o passo para o Castilho que ele deu. E hoje ele deu duas assistências, né. A primeira, um cruzamento perfeito. O Vitor Gabriel, que estava até com um certo problema nesse fundamento de cabeceio, conseguiu de cabeça colocar o Ceará no placar. E o Ceará não parou depois do gol. O Ceará continuou em cima. Mas quando chegou ali, por volta dos 25, do primeiro tempo, caiu um pouco a intensidade. Teve ali uma parada técnica e tal. O Ceará, obviamente, vinha de uma viagem mais desgastante. O Iguatu teve uma semana inteira, né, para se preparar. E aí, o jogo, mesmo o jogo tendo caído um pouco de intensidade, o Iguatu não ameaçava tanto o Ceará ali na metade do primeiro tempo. Então, o jogo era mais o Ceará perdendo a oportunidade de deixar o jogo mais tranquilo. Porque teve possibilidades para isso, né. Principalmente com o Eric pela direita. O Jantos voltou a apresentar um bom jogo hoje de novo. O time todo recuperando bola. E quando ele tinha feito um comentário na rádio, Celso, que ele falou assim, olha, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom. Eu acho que o grande problema do Ceará no primeiro tempo foi no ter feito do bom primeiro tempo o placar mais tranquilo, né. Fazer logo o 2x0 e deixar o segundo tempo para administrar e depois no contra-ataque fazer um 3x0. Só que na hora do meu comentário, quando eu elogiei o Ceará, e aí faltava ali três minutos para acabar, dar aos 45 mais os acréscimos, que foram acréscimos, que foram quatro, o simplesmente Iguatu poderia ter virado a partida. Porque teve uma jogada que o Richard teve que salvar. Uma falha ali do Thiago Pagunçá, né. Que, enfim, dois atacantes do Iguatu conseguiram fazer a jogada. Acho que foi o Dedeco que acabou finalizando. E aí o Richard teve que fazer uma defesa fundamental ali para não tomar o primeiro gol. E logo depois, no minuto seguinte, uma jogada do Luiz Soares, que não é aquele. Esse que joga no Iguatu é bem melhor do que o Luizito Soares, né, o mordedor. E ele fez uma boa jogada, só que eu acho que ele foi muito egoísta, porque tinha um jogador livre. E eu acho que essa foi a chance mais real onde o Ceará ficou próximo de tomar o gol. Porque se o Luiz Soares, do Iguatu, consegue enxergar ali o jogador, acho que era o... Não estou lembrado quem era o jogador que estava chegando ali do lado. Rolasse a bola, ele estava de frente com o gol aberto para empatar. Acho que era o Cachito, né, que estava ali. Então, assim, em dois minutos, praticamente, o Ceará poderia ter tomado um empate e até mesmo uma virada. Claro que o contexto se tomou um empate, talvez não existisse a segunda possibilidade. Mas ficou muito próximo o Ceará de tomar o gol. E quando estava terminando o primeiro tempo, o Ceará sequer conseguia mais ficar com a bola. Então, a reta final do primeiro tempo, os cinco últimos minutos, o Ceará meio que se perdeu ali, sabe, na partida. Estava tendo total controle. O Iguatu pouco ameaçava, mas bastou tomar o primeiro ataque, a defesa bater cabeça na primeira vez, que aí o Ceará começou a sentir ali, sabe, as oportunidades e não conseguia mais segurar a bola. E aí, o final do primeiro tempo acabou sendo lucrativo para o Ceará, porque naquele contexto que estava terminando o primeiro tempo, se tivesse possivelmente mais tempo, talvez o Ceará pudesse até tomar um gol, porque a pressão que o Iguatu colocava ali no final do primeiro tempo poderia gerar uma situação de gol tomado, como aconteceu diante do Ituano, por exemplo. E aí, na volta do intervalo, naquele período ali, certamente, o Mourinho, né, pensando ali em fazer algumas mudanças. Eu não sei se ele troca já no intervalo, mas acho que não, né? É, ele mantém o time, exatamente. As duas equipes acabaram mantendo os mesmos jogadores, o Iguatu até porque tinha apresentado um bom final de primeiro tempo, e o Ceará porque de 40 minutos, dos 45 ali que jogou, foi bem dominante durante a partida. Aí, ao longo do segundo tempo, o Ceará, eu ainda via o Ceará melhor do que a equipe do Iguatu, até porque, tecnicamente, era melhor. Porém, o jogo já não estava mais com aquele predomínio do Ceará. O Ceará ganhava a primeira bola, a segunda bola, ficava tocando a bola, pressão mais alta, já tinha uma certa trocação, embora não tivesse tido ainda chances concretas, digamos assim, sabe, durante a partida. E, ao longo que o jogo foi passando, algumas coisas foram acontecendo, de escolhas de um lado e de outro. O problema que o Ceará está atravessando nessa temporada é que o banco de reservas não é um banco de reservas que tem dado muito resultado. Eu acho que, com exceção do Jean Carlos, que quando sai o Guilherme Castilho e entra o Jean Carlos, que aí você tem um substituto à altura, todas as outras posições, o Ceará tem tido uma certa dificuldade de manter uma qualidade parecida, ou até, assim, razoável, vai, para manter uma regularidade no jogo. Tanto que o Mourinho segurou muitos atletas ali, porque o jogo estava no A0, e, se acontecesse um empate, poderia ir para as penalidades, e aí você poderia precisar ali, né, do próprio... Desculpa, do próprio Castilho, do próprio Eric, algo que ele não fez no jogo passado, e, obviamente, teve muita cobrança contra isso, e ele ficou ali segurando o máximo os jogadores. O Janderson, bem cansado, aliás, uma das jogadas do Janderson estava bem esgotado, uma saída de bola do Iguatu, em que o Janderson recupera a bola, toca no Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel perde uma chance ali, cara a cara, que poderia ser o gol que daria a tranquilidade, e o jogo não se resolvia, ficava nesse 1x0. E algumas trocas do Mourinho, eu acho que não foi bem acertado, assim, sabe? Acho que depois ele até tentou corrigir, depois colocou um outro jogador que acho que não casou muito bem, por exemplo, ele sacou o Castilho, que eu acho que fez uma partida ruim, mas eu vi alguns torcedores reclamando dessa troca, porque ele saca um meia ofensivo, ou de característica de boa finalização, para colocar um volante mais de contenção, que no caso era o Kaique, e aí ele fez de novo a dupla Kaique com o Richatz, que é uma dupla que é mais para se proteger, e você perde um pouco da saída, e aí ele basicamente fez uma trinca de volantes, com o Arthur Rezende caindo mais pelo lado direito, e eu acho que não deu total sustentação do meio de campo, e ao mesmo tempo o Ceará estava com jogadores ali muito esgotados, principalmente o Janderson e o Vitor Gabriel, então quando o Ceará tentava o contra-ataque, até tentou algumas vezes, ele teve dificuldade porque faltou perna aos atletas, teve muitas vezes que foi sair um passo errado, às vezes era o jogador se enrolando com a bola, teve reclamação de pênalti, o lance até que a torcida reclamou muito, em cima do Vitor Gabriel, eu não achei, eu acho que tem ali um braço do Marcos Oliveira, mas não a ponto de cair, eu acho que o Vitor Gabriel tentou cavar a penalidade, então não acho nada absurdo a não marcação da penalidade, embora se tivesse marcado, acho que dá uma margem ali o Marcos Oliveira, não acho que foi um pênalti escandaloso, mas também não foi algo para dizer que não foi nada, então eu acho que foi bem interpretado, eu acho que o Vitor Gabriel... É a margem do não seria um absurdo se desse, mas também não é um absurdo não dar. Isso, exatamente, porque tem uma margem ali para interpretar, mas eu não acho que seja a ponto da torcida, e a torcida obviamente está lá no estádio, queria o pênalti, não acho que foi algo grosseiro, nossa, pênalti claro, eu não achei, mas cada um tem a sua opinião, pode discordar à vontade. E aí, nesse contexto desse 1x0, que nada se resolviu, o Ceará não tinha peças, o Mourinho foi tentando buscar outras peças para tentar alocar, e aí ele, por exemplo, coloca o Jean Carlos, ele saca exatamente o Michel Macedo, traz o Kaique para ser lateral, faz ali a composição do Kaique juntamente com o Arthur Rezende, e aí depois ele sacou o Richardson, que também já estava bem esgotado, para colocar o Giovani, eu também achei um pouco arriscado da parte dele colocar o Giovani na partida, porque acho que o William Aranhão tinha mais o contexto daquele final de jogo, que é um jogador de mais em posição física, porque ele não tinha mais um volante, pelo menos um volante de contenção, porque quando ele coloca por excesso, dois volantes, ele no final do jogo acabou tirando todos dessa característica, ficou só ali com... Não estão reclamando, não estão reclamando, então pronto, agora vai assim. Pois é, só que aí o contexto já do final do jogo, e era um final de jogo onde o Ceará não conseguia mais ficar com a bola, porque era aquele contexto do desespero, que era o Ceará tentando que o tempo passasse logo, toda a bola era chutando para frente e tal, não conseguia mais ficar com a bola, e alguns jogadores ainda errando ali, muitas jogadas, e a equipe do Iguatu, mesmo não tendo criado uma chance tão real assim, ficava naquela ameaça, e aí aquela coisa, o síndrome ali da eliminação do ano passado, que foi uma pressão também do Iguatu, que acabou saindo, o jogo foi Iguatu, e aí o Ceará foi ali tentando segurar o máximo possível, até sair a jogada, o Léo Rafael que tinha entrado no lugar do Jantz, ele já tinha entrado bem contra o Fluminense do Piauí, e eu tinha destacado isso na rádio, pô, o Léo Rafael é um jogador que é muito promissor, que surgiu muito bem no ano passado, no Ceará, que veio da base, e que o Mourinho deveria dar uma sequência para ele, já que o Xai está mal, já que o Luvanô está mal, é um jogador que você pode, sabe, dar mais minutagem, para ele ir ganhando confiança, ele tem qualidade, e aí uma bola de novo do Eric ali, um passe milimétrico para colocar ali o Léo Rafael para finalizar, e curiosamente, aí uma curiosidade, pela primeira vez, o Varlite foi utilizado no Campeonato Cearense, porque foi dado impedimento, e o Tródio, né? Exatamente, foi dado impedimento, e na hora da checagem, deu para ver, não era aquele lance muito ajustado, que precisaria de linha, porque se por acaso fosse, eles iam deixar a decisão de campo, mas como era um lance muito claro, que dava para ver o Léo Rafael em posição regular, aí obviamente, o VAR acionou lá a arbitragem, e acabou confirmando o gol, então 2x0, que pode talvez para alguns achar que, não, o Ceará passou 2x0, sem problema não, o Ceará teve alguns momentos, o Ceará foi melhor nos 90 minutos, foi com emoção, é, mas é porque o Ceará não conseguiu resolver o jogo logo, e com isso, não resolvendo o jogo logo, o jogo ficou no nível de tensão, ali até os minutos finais, até de fato sair o segundo gol, e com essa vitória, o Ceará, além de voltar a disputar a final do Campeonato Estadual, garante também sua vaga na Copa do Brasil, porque era uma ameaça, se você não chega na final da Copa do Brasil, você fica sem a Copa do Brasil, ou assim, se você não chegar na final do Cearense, você não chega na Copa do Brasil. Muito bem, Iago, eu sugiro que você já acione seus robôs aí, porque os de Minhoca, que ele nem se deu o trabalho de mudar o nome, mas tá certo. Tiago Rodrigues falou aqui, boa noite, esse Tiago Minhoca sabe muito, o melhor comentário esportivo do estado do Ceará, e um dos melhores do Nordeste, concordo, acho que esse negócio tá muito estranho, outro aqui, esse palhaço aqui, quem é esse palhaço? Minhoca é foda mesmo, eu sou fã demais, um tal de Felipe aí, não sei não. Esse tá feliz. Daqui a pouco tá aqui, trincado, trincado, nervoso. Vamos lá, agora a pergunta que não quer calar, é se ele vai vir direto do céu ou não, igual na outra live. Porque sábado passado ele tava direto do céu, né? Tava, tava. Vamos lá, Iago Mendes, meu querido companheiro, vamos falar também de Ceará 2 e 4-0, que você que cobriu o jogo pelo Né 45, né? Não, não. Hoje eu vim fazer uma substituição, nosso companheiro Léo tava impossibilitado, aí fui convocado a participar do Brasil. Muito bem, é porque você tá acompanhando o Ceará mais de perto, é verdade, é isso mesmo. Então, vamos lá, Iago, traga, por favor, a sua leitura desse Ceará 2 e 4-0. Então, Celso, desejo a boa noite a você, Minhoca, e todo mundo que nos vê, e vai nos escutar, quando o conteúdo for formato podcast. Eu acho que assim, como o Minhoca já analisou muito bem o que foi o jogo, eu acho que vale também a análise do que, do significado do Ceará pra essa partida, porque uma coisa que era muito importante pra esse time do Ceará, que está em reconstrução, que tá tentando acelerar pra poder entrar bem engrenado, embalado na Série B, era vencer esse jogo, extirpar de vez o fantasma do Iguatu, que foi o carrasco do Ceará no Estadual no ano passado, e fazer com que a equipe se mostrasse bem pra torcida, conseguisse obter o resultado, e voltar à final do Campeonato Cearense, que a gente sabe como foi ruim no ano passado, os danos que causou, por exemplo, a eliminação do Ceará no Cearense, levou a um desempenho ruim contra o CRB na Copa do Nordeste, e os dois fizeram com que o técnico já fosse sacado, e aí o elenco tivesse que ser reformulado assim, causou um dano bastante grande no planejamento, no início da temporada. Então eu acho que, o jogo ele tem uma carga simbólica muito importante, pra esse time do Ceará, e aí agora, inclusive, chega a final, espera entre Fortaleza e Ferroviário, que vai ser o rival, e vai ter a chance de evitar o Penta do Fortaleza, que se eu não me engano só o Ceará tem no estado, não é, minhão? Me corrija se eu estiver errado. É aquele Penta que é muito questionado aqui, que foi ser considerado, de fato, a partir dos anos 2000. Mas é todo esse contexto. E aí, assim, o jogo, propriamente dito, a gente vê uma diferença de qualidade muito grande entre as duas equipes. O Iguatu é um time muito esforçado, mas a gente sabe que com uma folha de salarial muito menor, com jogadores de qualidade técnica inferior. E o Ceará, ele fez o que precisava fazer, empurrado pela torcida, conseguiu pressionar nos primeiros minutos, abriu a vantagem, continuou tentando o segundo gol. Só que aí, depois da parada técnica, eu acho que, assim, não sei se houve um misto de desconcentração ou se o time sentiu um pouco cansado, se tentou se poupar. A gente viu que o Iguatu, ele começou a gostar um pouco mais da partida. E aí, como o Minhoca bem disse, a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, aí vieram aqueles nove minutos de insanidade, né? Porque o Ceará, ele não conseguia atacar, sofria para se defender, não conseguia segurar a bola. E o Iguatu quase virou o jogo, assim, uma intervenção muito boa do Richard e uma bola que foi, que poderia ter sido um gol se tivesse sido enfiada para o Cachito, mas que o Luiz Soares acabou batendo para fora. Volta para o segundo tempo, as duas equipes não mexem, mas o Ceará, ele já não mostra o poder de fogo que teve no primeiro tempo e o Iguatu tenta ali, vai tentando comer pelas beiradas, né? Para tentar conseguir o seu gol e levar para o empate. E aí, assim, a gente sabe que, eu pelo menos acredito eu, que os torcedores do Ceará, eles tinham muito essa apreensão do jogo ir para o empate e acabar indo para os pênaltis. Porque o retrospecto atual do Ceará em pênaltis é uma coisa, assim, é horrorosa, um negócio impressionante. Eu, inclusive, em uma matéria essa semana que eu fiz para o NA45, eu fui buscar o histórico do Ceará, assim, de 2022 para cá em cobranças de pênaltis. Foram quatro, certo? Até o momento, ele foi eliminado no Cearense pelo Iguatu, em cobrança de pênaltis, ele foi eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB, em cobrança de pênaltis, saiu da Sul-Americana para o São Paulo, em cobrança de pênaltis e saiu para o Ituano em cobrança de pênaltis também. Isso é uma das coisas que eu acho que mais acumula, sabia, em time de futebol. Porque, tipo, a gente fala, pô, aquele negócio de tabu e tal, aí tem sempre aquele argumento quase refutável, né, de que, pô, é um elenco diferente, não tem ninguém mais daquela época e tal, mas eu acho que tem um negócio que fica, tem uma coisa que fica para mim, a nhaca, é a nhaca de eliminação de pênaltis. Acho que demora. Inclusive, o próprio Léo diz que isso é uma parada que, das lives que eu fiz com ele ano passado, quando eu estava na cobertura mais próxima do Ceará, é uma parada que impregna nas paredes do clube. Essa história de, assim, se for para pênalti, a gente perde. Se for para pênalti, a gente perde. Então, assim, eu acho que esse jogo serve também para evitar o dano de, pô, ir para os pênaltis e correr o risco de uma nova eliminação. Porque a gente sabe, como tu bem disse, Celso, que o elenco do Ceará deste ano é completamente diferente do que foi no ano passado. Dado alguns jogadores, por exemplo, o Richard, que é o goleiro titular que era reserva no ano passado, a estrutura do time é basicamente completamente diferente. Mas a apreensão fica no ar, porque já houve a eliminação. Então, imagina só, o dano que seria duas eliminações na semana, as duas nos pênaltis, para um time que está tentando se reconstruir e buscar um acesso. Ia ser muito complicado. Ia ser um dano, inclusive, para o trabalho do Mourinho, que é, pelo menos no meu ponto de vista, muito bom. Porque, assim, ele demorou em encaixar algumas peças, mas depois que ele encontrou o time titular, o time titular de Ceará funciona e funciona muito bem. Inclusive, até quando ele precisa fazer improvisações, né? Porque, por exemplo, ele, até a chegada do Varley, ele não tinha encontrado um lateral direito que fosse de confiança. Passou o Igor, passou o Michel Macedo, que não está conseguindo ficar saudável durante essa temporada. E aí, ele encontrou o Kaique ali na lateral direita. E agora, com a chegada do Varley, o Kaique perdeu um pouco o espaço, mas hoje, por exemplo, já voltou a ser acionado, entendeu? Então, é uma questão que, assim... Eu falei que está machucado, né? Eu falei que está machucado. Questão de ligamento, assim, não rompeu não, mas vai precisar de uns dias até se recuperar. E aí, assim, poderia ser um dano quase que irreparável para o trabalho. E aí, a gente viu, como o Minhoca bem disse, no final do segundo tempo, com a trocação mais franca. E o Ceará, ele encontra o gol no segundo tempo com, para mim, o jogador que é o diferencial do time na temporada, que é o Eric. Salvo o engano, são 14 participações de gol nesse ano já. São cinco gols e nove assistências. Absurdo. Então, assim, é um volume de participação de gol, de influência no jogo que é inacreditável. E vindo de um jogador que se reconstruiu ao longo da temporada. Porque o Eric era um cara que, até ano passado, era muito criticado pela torcida do Ceará. Era o cara que sempre dava um drible a mais, que não finalizava, que pensava a jogada errada. E esse ano, assim, ele elevou muito o patamar do futebol dele. Então, inclusive, eu acho que é um cara que vale a pena o Ceará olhar com melhores olhos, porque eu acho que ele vai ser muito importante nessa campanha da Série B. Então, assim, a classificação, ela quebra muitos dos problemas que o Ceará poderia vir a ter caso ele fosse eliminado. Então, é muito importante voltar e agora eles esperam para tentar essa briga direta. Se vai ser o clássico contra o ferroviário ou se vai ser o clássico contra o Fortaleza, que aí, se for, assim, é para ser dos maiores clássicos da história, porque vale a liderança em número de títulos do estadual, por exemplo. Boa. Então, agora, galera, vamos nos aprofundar um pouco mais na história do jogo, o Minhoca, chamado Minhoca, porque aí não tem a confusão do Iago com o Diago. Vamos falar, Minhoca, agora dos destaques do jogo, companheiro. Se você tiver destaques negativos, pode começar, mas fica à vontade para começar por onde você quiser. É, para mim, o grande nome da partida foi o Eric, apesar do Vitor Gabriel que está aí na imagem aparecendo, para quem está acompanhando aqui a live, né, no YouTube, foi eleito o melhor da partida, o Vitor Gabriel. Eu acho que o Eric foi fundamental, assim, porque, como o Iago mencionou, né, todo jogo, praticamente, o Eric está dando uma assistência, está fazendo gol. É o jogador mais importante nesse começo de temporada do Ceará, porque essa questão do Eric no Ceará, quando ele foi contratado há dois anos, ele chegou no contexto que ele vinha se destacando no próprio Náutico, e ele demorou a se firmar, porque a ideia, muitas vezes, é a questão daquilo que a gente citava sempre, né, que a torcida também falava muito, a objetividade, às vezes, ele teve esse problema até durante o jogo em alguns momentos, tinha vezes que a bola ia para a direita e ele ficava parado, entendeu, assim, no lugar de dar um pouco mais objetividade na jogada, já tentar o drible e tal, e às vezes ele, acho que é um pouco o problema de alguns jogadores brasileiros de valorizar muito o drible do que a jogada objetiva, assim, sabe, o brasileiro gosta muito disso, não à toa os jogadores que mais a torcida se anima de ver, né, acho que desde o Garrincha isso meio que virou uma cultura no Brasil, né, o drible ser talvez às vezes até mais importante do que uma jogada ofensiva. É um jogo bonito, né? É, exatamente, eu acho legal a partir de quando o jogo está tranquilo, entendeu, dois a zero, três a zero, aí beleza, aí eu acho que até de boa. Quando o jogo está muito ali no limite, como era esse caso, um a zero, demorar demais para soltar a bola, às vezes querer se valer muito do drible, eu acho preciosismo demais. E o Eric, ele tem essa característica, mas mesmo assim, né, fazendo essas ressalvas que ele teve, assim, durante o jogo em alguns momentos, ele, para mim, é o jogador que foi mais relevante, né, porque ele dá dois passes fundamental, o primeiro cruzamento na cabeça do Vitor Gabriel e o segundo, no tempo certo, né, para fazer o facão ali, o Léo Rafael e fazer o 2x0. Então, o Eric, para mim, o grande destaque da partida. O segundo que eu vou colocar, eu vou ficar com a partida do Richardson hoje. Richardson hoje, apesar de ter tomado amarelo, todo jogo ele tomou amarelo, mas ele recuperou muita bola no primeiro tempo. Na hora, assim, no momento que eu senti que o Ceará foi melhor durante o jogo, que foi nos primeiros minutos do primeiro tempo, até metade ali, já indo um pouco mais da metade do primeiro tempo, o Richard estava recuperando muita bola, muita bola. Lembrou muito daquele Richard que o torcedor quer mais ver, né, que é aquele leão mesmo, leão, não pode nem falar essa palavra. Não pode dizer essa palavra. Aquele pitbull também é ruim, né? E pronto, pitbull, muito obrigado por salvar. Mas esse cara ali que domina o meio de campo, recupera a bola pra caramba e ele conseguiu, assim, em vários momentos, né, recuperar a bola. Teve duas, assim, que no tempo certo, só na bola, dando sequência, jogada de ataque, muitas jogadas acabou saindo na recuperação de bola que o Richard acabou fazendo. E o terceiro nome positivo, aí, cara, tem alguns nomes, assim, que teve momentos bons e ruins. Por exemplo, eu gostei muito do começo do Arthur Rezende. O Arthur Rezende teve duas, as duas primeiras chegadas do Ceará, teve influência dele. A primeira foi uma bola longa e a segunda foi uma finalização. E ele estava muito bem no jogo. e aí é um ponto que eu quero destacar, que aí tem a ver muito com essa comparação ao que é o time alternativo, né, ou as opções que o Mourinho vai pensando. Hoje, o Ceará não tem um volante com a característica do Arthur Rezende. O jogador mais próximo, porque, assim, o William Aranhão é um jogador mais de contenção, que sai pro jogo. O Kaique, também, de contenção, que sai pro jogo. Richard, isso é a mesma coisa. Mas na característica do Arthur Rezende, que é um volante de bola longa, um volante que chula de média distância, um volante que dá boa dinâmica no meio de campo, o Ceará tem, basicamente, o Giovani que tem uma boa dinâmica e que, muitas vezes, é muito apreciado, né, pelos treinadores que passam pelo Ceará. Todos os treinadores recentes que trabalharam com o Giovani sempre deram oportunidade pra ele. Mas o Giovani tem uma característica, às vezes, de jogador disperso, sabe, jogador que não tem uma constância, uma regularidade. Já falei aqui diversas vezes. Então, eu acho que o Ceará ainda precisa ir no mercado atrás de um volante com essa característica. Então, pra mim, esse é o top 3. Vou deixar o Arthur Rezende nessa terceira colocação. No lado negativo, aí eu vou começar com o Thiago Pagno Sá, mais uma vez, muito mal. Eu acho que ele começou muito bem o jogo, certo? Ele ganhou muitos duelos no chão, estava bem. Mas quando ele comentou a primeira falha dele, aí foi até nessa sequência que o Iguatu, né, no final do primeiro tempo, cresceu no jogo e começou a dominar. Então, eu vejo que o Thiago Pagno Sá ainda está muito mal. O Ceará precisa contratar zagueiro, né, Luiz Otávio voltou, estava no banco hoje, mas eu ainda acho que o Luiz Otávio, para uma temporada, mesmo lá, Luiz Otávio foi uma série B, ok, mas é um zagueiro que se lesiona muito, é um zagueiro que às vezes comete falhas e como ele é um remanescente... Levou até amarelo no banco hoje, né, por reclamação. Foi, exatamente. mas como é um jogador remanescente, eu sempre, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, eu tenho uma certeza, todo jogador que ele já estava no grupo, se ele comete de novo uma falha, se, ó, não dá para esse cara, já deu, já era, não era para estar aqui, entendeu? Quando é um jogador que está chegando, meio que se há uma... Dependendo do jogador, né, obviamente, né, tem jogador que já chega com cartaz baixo e é criticado. Mas quando o jogador é, opa, chegou o novo zagueiro, o cara é promissor, opa, então esse cara aí pode até cometer uma falha, mas esse cara é exatamente era o que tinha que vir, entendeu? Quando você trouxe essa observação, essa leitura pela primeira vez no Raiz, eu ia fazer justamente a observação que você fez, que depende um pouco, né? Depende do nome. Mas é um retrato muito recorrente. Porque sempre o bom é o que está para chegar, né? Os que estão agora, não, esse aqui tem que mandar embora. Porque assim, sabe, a impressão que eu tenho, Minhoca, é que, vamos lá, se o jogador está muito tempo no seu time e está muito tempo bem, ele é ídolo. Então, esse a gente tira, certo? Tem o jogador que ele está naquela condição de promessa, aquele cara que, principalmente os clubes que a gente acompanha, é o jogador que a gente viu que ele é novo ou ele é da base, ou ele chegou aqui muito novo, estourou aqui, apareceu ali em outro clube com a campanha de Série C, alguma coisa assim, despertou a atenção da galera na Copa do Nordeste e tal, e aí estoura e a gente sente que, pô, vai ficar aqui uma temporada, talvez duas e vai embora, ou então é o cara que é o bagre, né, velho? É o cara que... Tá aí, o Vitor Gabriel que está na imagem, nossa senhora, quando foi anunciado, a galera desceu a corneta, meu amigo, era muita crítica. E aí, como se ele fosse o Bagre, por exemplo. Exatamente, o pessoal chamava ele de Bagriel, né, Vitor Bagriel, por exemplo. Sacanagem, velho. Era, pô, exatamente. Mas aí é que tá, ele não entra no meu pódio positivo, apesar de... Aí é que tá, o Vitor Gabriel é um jogador muito esforçado, tem muita entrega, e tá, e aí é que tá. Por conta da ausência de boa qualidade para esse camisa 9, essa entrega do Vitor Gabriel e esse empenho que ele tá tendo para tentar marcar gols, faz dele hoje o jogador mais importante para ser esse camisa 9. Porque o Álvaro, que foi contratado, que passei pelo Náutico, pô, o Álvaro chegou com... Assim, se o pessoal criticou o Vitor Gabriel, o Álvaro mais ainda, pô. O Álvaro tem quatro gols em quatro anos, entendeu? Como é que você traz um camisa 9 para, teoricamente, com esse... Com essa ficha, né? Então, nesse aspecto, sim, ainda vai necessitar, assim, o Ceará ainda necessita, como eu falei, além do zagueiro, necessita de um volante com característica como o do Arthur Rezende, um camisa 9, né? O Ceará tá pra fechar aí, já tem um pré-contrato, parece que já estabelecido com o Eric Puga, né? O destaque do Ferroviário. Então, o Vitor Gabriel vai entrar com essa menção positiva porque ele fez o gol e, mais uma vez, foi muito esforçado, lutou bastante, recuperou muita bola, mas ele perdeu, o João Vitor até lembrou aqui um lance, ele praticamente tirou um gol que era do Eric, entendeu? Que foi exatamente a recuperação de bola do Janderson, o Eric livre e o gol, e aí o Vitor Gabriel quis ali, naquela fome de tentar fazer gol, tentar bater de primeira, acabou isolando uma chance que seria... É, Thaís, exatamente essa jogada aí, né? Tirou um gol do Eric ali, que seria certo, e aí acabou perdendo uma grande chance. Então, eu ainda acho que o Vitor Gabriel para a temporada um ótimo reserva, um jogador que tem que ter o perfil da Série B, luta bastante, acho que vai ser o perfil ideal que o Ceará precisa e, dependendo, eu acho que o Ceará vai precisar trazer realmente aquele goleador, como, por exemplo, o Sport tem, como outras equipes, né? O próprio Vitória, por exemplo, que é um jogador que eu considero até mais atacante do que o Vitor Gabriel, mas, nesse momento, o Vitor Gabriel é um jogador muito importante no elenco, muito importante. Vou só colocar ele como uma menção positiva, mas não entra no meu top 3. Eu só citei um negativo até agora, né? Só o Pagunçar. Só o Pagunçar. O segundo nome que eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Eu acho que o Barcelos teve uma certa dificuldade durante o jogo. não é o lateral que me empolga tanto, não, sabe? O Barcelos, eu acho que é um jogador que, comparado ao Formiga, me parece mais irregular durante o jogo. Às vezes, ele me passa muita, muita desconfiança. O jogador, às vezes, está mal posicionado, dá uma certa liberdade para o adversário atacar. Eu acho que o Mourinho tem que pensar mesmo no Formiga como um titular, mas nos últimos jogos, por conta da lesão do Formiga, acabou sendo ele essa principal peça. E o terceiro nome, eu acho que eu não consigo listar um jogador tão destacado, não. Acho que não teve nenhum jogador a ponto de ser totalmente criticado no jogo. O Janderson voltou a jogar bem ali, as entradas. O Jean Carlos não entrou tão bem de novo, não entrou tão bem, mas chegou a participar de algumas jogadas ofensivas. Eu acho que o Jean Carlos tem que estar jogando, entendeu? E aí é que está com o Castilho jogando. Ah, pronto. Eu vou fazer uma menção. Não entra no podre negativo, mas vou fazer uma menção negativa ao Castilho. Porque é o seguinte, o Castilho para mim não estava jogando bem hoje, certo? E até aí tudo bem, porque eu acho que ele tem muito crédito até agora nessa temporada. Quando ele é substituído, Celso, ele ficou bastante irritado. Eu não sei se com a atuação dele ou por conta da substituição mais uma vez, porque geralmente ele está sempre sendo escolhido para sair. Eu entendo porque isso chateia, ele é um jogador muito relevante e eu acho que, eu até cheguei a criticar na rádio, não por conta da saída do Castilho, mas porque a escolha foi o Kaique, por exemplo, que entrou com um volante mais de pegação. E a saída do Castilho, que ele estava muito irritado, mostrou na transmissão, ele joga na água, deu soco lá no banco de reservas e tal. Seja o que for, spoiler, ele vai dizer que estava irritado com a própria atuação. Vamos lá, se for isso, se for isso, eu acho que ele tem que ter, assim, é porque cabeça quente é fácil a gente falar aqui que a gente está de fora e tal, então jogador, jogador pode ter sido aquela coisa do momento. Se foi algo realmente incomodado, mais uma vez ele foi substituído, dessa vez, dessa vez, eu achei que não foi algo errado não, entendeu? Eu acho que ele não estava jogando bem. Você pode até discutir, pô, mas é um cara relevante que está fazendo gol todo jogo. Mesmo jogando mal, deixa ele em campo. Mas, eu acho que não precisava dessa situação, porque o time estava ganhando, entendeu? Aquele clima ali era para ele tentar incentivar. Eu acho que talvez por conta do contexto dele ter sido substituído no jogo passado, que ele seria um batedor de pênalti, ele acabou não batendo e ele queria, porque se tem uma coisa que o Castilho tem mostrado desde o ano passado, mas principalmente agora no começo do ano, que ele está jogando, é o comprometimento com o Ceará, assim. É o jogador, assim, disparadamente do Ceará e, obviamente, fazendo o ressalvo. Acho que tem vários outros também que estão mostrando isso, o próprio Vitor Gabriel, mas o cara que está sendo mais líder, o cara que está mais ali, cada lance, cada falta, cada escanteio, está lá direto, o cara que está chamando o grupo, o time dentro de campo, é o Castilho. Mas eu acho que esse comportamento dele fugiu um pouco do ponto, assim, sabe? Se realmente foi com a substituição, eu acho que é aquela coisa, né? É o grupo, ele tem que pensar no grupo, nesse momento ele acabou pensando, eu acho, de maneira mais individual, mesmo, mesmo eu entendendo a raiva dele, porque vem sendo substituto de maneira sistemática. Então vamos lá, Iago, você agora me traga seus destaques, companheiro, para a gente fechar a nossa análise sobre o Vozão e sua classificação para a decisão do Manjadinho. Vamos embora, Celso. Eu vou começar, assim, para mim, o terceiro lugar de positivos é o Vitor Gabriel. eu acho que ele fica um pouco à frente do Arthur Rezende, porque ele foi o cara que abriu o caminho para a vitória e, além disso, assim, no melhor momento do Ceará na partida, ele era o cara que era responsável por preocupar a zaga do Iguatu o tempo inteiro, era o cara que estava lá incomodando, era o cara que estava lá brigando para poder fazer essa recuperação de bola, para essa bola já chegar meio quebrada no meio campo, para que o Ceará conseguisse já fazer a transição rápida e continuar o jogo. É claro que, assim, sentiu um pouco o cansaço na reta final do segundo tempo e aí, tanto que acabou sendo substituído. O segundo nome para mim é o Richarlison e aí eu concordo, eu acho que a análise de Minhoca foi muito precisa sobre ele hoje ter mostrado o Richarlison que a torcida do Ceará quer ver sempre, que é o cara que é o dono do meio campo, é o cara que rouba a bola, que dita ritmo, que ajuda a segurar a pressão, que faz com que o time tenha intensidade na hora de atacar, que o time consiga cozinhar o jogo na hora de cozinhar. Então, assim, foi muito importante, apesar do fato de que, assim, praticamente todo jogo um cartão amarelo é garantido para ele. E não tem como não citar como o destaque positivo o Eric. Não só da partida como para mim da temporada. Só corrigindo o dado que eu dei antes, não são 14, mas são 13 participações em gol em 14 jogos. Então, assim, ainda assim, é um número muito absurdo. É um negócio, assim, impressionante o que o Eric tem feito. E hoje, mais uma vez, para além das duas assistências, foi um cara que deu intensidade, deu velocidade, apareceu com opção, quase marcou um gol que o Victor Gabriel acabou tirando na ânsia de marcar. Então, assim, muito importante, muito, para não dizer que ele é hoje fundamental para as pretensões do Ceará na temporada. E aí, já para não alongar muito, os destaques negativos para mim, em terceiro lugar, fica o Castilho. Não gostei da partida dele, mas acho que esse fato de eu não ter gostado da partida dele é causado muito por conta da expectativa que ele causa. porque é um cara que é muito importante, é o cara criativo do meio campo, que tanto pode jogar como o meio avançado na linha do 4, 2, 3, 1, quanto pode jogar de segundo volante numa necessidade. Então, assim, é o que pensa, tem chute de longa distância, trabalha bem a bola parada. Então, é um cara muito importante e hoje a gente viu uma partida mais acanhada dele. E aí, para mim, assim, é muito, eu acho muito feio, muito complicado um jogador ser substituído de campo e sair arremessando copos, xingando no banco, dando soco em banco, porque, assim, você pode não concordar com a decisão do técnico, mas você precisa ser profissional nesse momento. Então, você tem que absorver a sua frustração e seguir o jogo, porque daqui 3 dias tem partida de novo. E aí, tu vai ser titular de novo, se tu for substituído, tu vai dar show de novo? Como é que vai fazer, entendeu? No segundo lugar fica o Danilo também, que eu acho que com a reabilitação do Formiga, eu acho que vai ser um processo natural para que o Formiga volte a ser titular do time, porque é mais regular, dá uma estabilidade defensiva maior, faz com que o time tenha mais intensidade pelo lado esquerdo e ajuda a recompor pelo lado do Janderson, que é um cara que é muito agudo. então acho que o Formiga deve ser titular de maneira natural e o Danilo Barcelos deve voltar e esperar para sentar um pouquinho no banco. Não gostei da partida dele hoje. E, infelizmente, a figurinha praticamente carimbada dos telecasts do Ceará, que é o Thiago Panunçar. Mais uma vez, assim, uma partida que era boa até os 40 do primeiro tempo, só que aí a história do dano psicológico que a gente repetiu muito no ano passado e que parece que aflige ele como um cara que consegue bem durante as partidas, mas a partir do primeiro erro que ele tem ele desmorona e aí começa a ter erro em cima de erro e falhar sucessivamente e gerar várias chances de perigo ao adversário. Boa, meu irmão. Com essa sua última análise a gente fecha aqui a nossa leitura sobre a vitória e a classificação. do Ceará no Campeonato Cearense. E aí eu já emendo com um abraço no meu querido Tiago Minhoca e você também, Iago Mede. Porque agora a gente... Foram duas classificações hoje para o Ceará, viu? Oi? Foram duas classificações. Porque teve a da Copa do Nordeste com o empate que o Santa Cruz teve e aí matematicamente agora o Ceará está garantido nas quartas de final, a quinta equipe garantida. E aí Obrigado.